Bom dia pessoal, aqui é o Tio Rimuru trazendo mais um vídeo de colorização aqui finalizando o desenho do Sanches e eu adiantei uma boa parte do desenho porque se eu tivesse que gravar ele completo, ele daria mais de 3 horas só nessa partezinha aqui, então eu adiantei bastante coisa pra poder finalizar ele eu deixei um lado sem fazer pra vocês terem a noção de como eu colori, no caso a parte, essa parte aqui vamos dar um zoom eu usei, eu já tinha falado que ia usar essas duas cores amarelo canário e marrom claro porém, eu acrescentei uma cor pra dar sombra que no caso foi o cinza escuro vamos lá e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que eu quero dizer é, não se preocupe se os primeiros desenhos não ficarem bons. Uma coisa que eu explico é o seguinte. Quando você começa a desenhar, a primeira coisa que você vai aprender é... Faça. Segundo R Porque com os erros você vai aprender E você vai crescer Porque imagina, você acerta de primeiro Tudo Claro que isso não acontece Mas digamos que você acerta tudo de primeiro Na sua mente vai passar o seguinte Ah, eu não tenho mais o que fazer Eu sei que se eu acertei nesse Eu vou acertar no próximo O erro ele já te dá Um caminho de você entender o seguinte Você não entendeu alguma coisa Você precisa simular melhor O aonde você vai Então Uma coisa que eu sempre vou dizer Não tenha medo De errar nos seus desenhos Todo mundo comete erros Seja no desenho ou na vida Então pra que você vai ter medo De errar num desenho Não tenha medo de errar Errar faz parte da vida Agora Quando você acerta É aquilo Te dá um alívio Te dá uma alegria Mas não tenha medo Primeiro porque Quando vocês desenharem É simplesmente vocês esboçarem É um conselho que eu dou Esboce Terminem de esboçar com o lápis Pare Olhe Veja como está A referência que vocês usaram E veja como está o seu desenho Não tenta terminar logo E passar a caneta em cima Seja esferográfica ou ananquim Pra finalizar Ou tacar o lápis em cima Os lápis de cor em cima Veja se está igual Entenderam? Vou dar um cenizado aqui No meio dos olhos No meio dos olhos E aí E aí E aí E aí E aí